28 é o campeão, campeão, campeão! Rapaz, os meninos vieram pra fazer a diferença Campeão na marcha picada maço Campeão na marcha picada fêmea É a turma do Recanto! É o Aras SPJ, agora vamos colocar na fileira aí, pavô! Vamos botar a posição lá, levantou o restante O 04, quem é o 04, quem é o 05? 31 ao 04, na posição, pavô! Primeiro, 2, 3, 4 e 5! Na posição, 1, 2, 3, 4 e 5! Pra que o André possa explicar o porquê! Parabéns, olha lá o rapaz, cumprimenta que não é competição! É um negócio aí ó, parabéns! Vamos lá, vamos pra sequência aí! 1, 2, 3, 4 e 5! Depois tira a foto! Vamos lá pro André explicar! 1, 2, 3 e 4 e 5 na pista! Girando, girando, girando! Pode entrar, pode entrar! Ô, ô, primeiro! O campeão, campeão na pista, por favor! 1, 2, 3 e 4 e 5! Vai girando, vai girando! Acompanha o segundo, o segundo! O terceiro, o quarto e o quinto! É isso aí! Finalizando aí o marcha picada fêmea! Como o Vinícius falou, parabenizar aí pela participação dos apresentadores, todos se cumprimentando! Pro profissionalismo, parabéns ao profissionalismo de todos vocês! E parabéns àqueles que comemoram fazendo carinho no animal! Então, quero parabenizar o primeiro colocado, desceu, agradeceu o animal, fez um carinho no animal, retribuindo aquilo que o animal fez por ele na apresentação! Então, parabéns pelo profissionalismo! E aqui nesse campeonato, onde nós temos os dois animais à frente, são os dois animais mais puros de marcha picada! Os três animais de trás, por vezes, em algum momento, eles tendem a puxar um pouco mais pro diagonal! Então, os dois animais da frente do que a segunda, mas aí a gente valorizando a pureza da marcha picada nos dois animais da frente! No comparativo, então, entre os três animais de trás, terceira e quarta, terceira colocada até, tá se perdendo um pouco, o quarto colocado se perdendo um pouquinho mais agora! E aí, a opção pelo terceiro, a quarta sobre a quinta, a quinta colocada, já a gente vai ter com a opção! Esse animal, gente, representa nível nacional em Piatã, a cidade de Piatã! Essa égua é do SPJ Aras, o proprietário é Samuel Miró! É um animal, filho de o açaí! Música Atenção, muita atenção, meu chapéu vermelho tá chamando atenção! É, já me deram... O homem é espetacular! Me deram aqui agora um dinheiro bem bom nesse chapéu, mas não vou vender, disse que a namorada do... Como é? A mulher do cara tá...